Mas mesmo assim eu preciso acrescentar na minha dieta CARDS, né? Porque é a principal fonte de proteína. E pra quem faz uma atividade física, né? Você falou aí que é rica em proteínas, né? Existe uma melhor forma de... A gente trouxe aqui até algumas misturas, né? Depois a gente vai falar sobre essas bombas aqui. Correto. Mas assim, ele é calórico? Não é calórico? O açaí sozinho, o suco do açaí, a polpa de açaí não é calórica. Também é uma lenda urbana. 100 gramas de açaí contém 65 calorias. Agora são os adicionais que tornam ele, esse mix, né? Uma bomba calórica, como esses que foram colocados na reportagem. Sim, que é o que nós temos aqui, né? Pra quem quer, então, malhar, fazer atividade física e usa como energético, o ideal mesmo é tomar só o suco. Sim, mas os demais serão fontes energéticas já pra reconstituir. Seria interessante tomar após, né? Uma malhação após a academia, pra repor as energias. Agora, assim, funcionamento do intestino também é bom, não é? Sim, porque, como eu te falei, 100 gramas de açaí contém 30% de fibras. De fibras. Que é um valor alto também. Que maravilha. Agora, é melhor consumir só a polpa ou o fruto? Porque, como, como, eu queria que você falasse assim, como a gente pode consumir quem não quer engordar? Porque emagrecer, ele não emagrece. Não, não emagrece. Quem não quer engordar vai tomar só o suco. O nortista mesmo toma só a polpa do açaí, né? Agora, quem é de fora que já gosta desses acréscimos, né? Então, por exemplo, 200 gramas de açaí, que é uma tigela, né? De açaí contém 130 calorias. Se você acrescentar a banana e o guaraná, a calda, no caso, já sobe para 320 calorias, né? E se você acrescentar, por exemplo, a granola, já vai subir para 479 calorias. Então, esses benefícios, na verdade, eles também seriam bem aproveitados se o açaí fosse consumido puro, né? Sim, sim, sim. Com certeza. Que maravilha. Agora, sobre as doenças, ele combate algumas doenças, né? Com tanta proteína, com tanta vitamina e nutrientes? Esse combate às doenças estão mais relacionadas à propriedade antioxidante do açaí. Que é o que você falou, né? Isso. Então, essas... Alzheimer, câncer... Sim, estudo já tem comprovado que essas propriedades antioxidantes do açaí minimizam, previnem essas doenças, como doenças degenerativas e doenças cardiovasculares. Colesterol também, né? Assim, reduz o colesterol, aumenta a quantidade do bom colesterol no sangue. Do bom colesterol. Diminui a quantidade do mau colesterol no sangue, né? Porque hoje em dia a sociedade tem se alimentado mais do mau colesterol, que são as gorduras, e menos do bom colesterol. Como você falou, tem a gordura, mas é a gordura saudável. Sim, tem 50% de lipídios de gordura, mas é a gordura saudável, a gordura que faz bem para a nossa saúde. Para quem é viciado, pode tomar um copo de açaí por dia, de 200 ml? Pode tomar açaí todo dia, a qualquer hora. É um alimento riquíssimo, tanto que é considerado o ouro negro da Amazônia, né? Já falta para nós aqui. Pois é. E já tem demasia para o pessoal lá fora, no exterior. Agora eu quero saber desse livro que você trouxe aqui para a gente. É um livro da Universidade Federal? Isso, é um livro da Universidade Federal. Você pode comprar no site, tanto aqui da UFAM, quanto da UFPA. E fala sobre o açaí, as propriedades do fruto, as características de colheita, como plantar, como ter uma boa plantação de açaí, né? Fala tudo sobre o mundo do açaí. E onde a gente pode encontrar esse livro? Nas livrarias regionais, né? E esse livro é interessante porque ele foi feito por um belga, um professor belga, que é o que mais entende de açaí no mundo. Que maravilha. Não é o brasileiro, é o belga, que veio comprovar as propriedades do açaí. Agora, deixa eu saber, você falou no seu mestrado, o açaí foi tema, foi um dos temas do teu mestrado? Foi, correto. E aí você conseguiu várias informações, reunir coisas que não se tinha. Você é do Pará, né? Isso, sou do Pará, correto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tese de mestrado, que teve o açaí como um dos temas principais. Correto. Na verdade, o objetivo foi comprovar se variações como lua cheia ou falta de lua influenciavam na composição do açaí. Maré cheia ou maré baixa, será que influencia? Nós vimos que não. O que influencia mesmo é o manejo, o tipo de solo, se é varia baixa, se é terra firme. Então ficou comprovado que o açaí de varia tem mais nutrientes do que o açaí de terra firme, correto? Então são essas respostas que nós chegamos com esse trabalho. Olha, Vitor, eu queria agradecer a tua presença e pedir até para que você volte mais vezes. Como engenheiro de alimentos, a gente está sempre aqui preocupado com saúde também, sempre procurando falar sobre saúde. sobre alimentos, então aí o açaí é super recomendado. Com certeza. As pessoas podem, então, incluir na dieta alimentar. Com devem. Devem. Tem algum telefone de contato, Facebook, quem quiser entrar em contato e de repente fazer mais perguntas para você? Correto. E-mail, posso divulgar? Posso divulgar. É Victor, com C. Com C. Victor, com C. Lamarão. Lamarão. Arroba iarru.com.br. Ou arroba ufan.edu.br. E o meu telefone é 3305-4222, que é a sala que eu trabalho lá na Universidade Federal do Amazonas. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Um sucesso. Igualmente. A gente vai fazer um intervalo rápido, mas daqui a pouco você vai ouvir o som do Marcelo Benevides aqui no Meio de Revista. É só um minuto. Já, já a gente volta. De volta com o Meio de Revista, ele é carioca, mas foi criado em Manaus. São 30 anos de profissão, já chegou a fazer turnê internacional pela Europa e Ásia. E hoje ele trabalha, ou melhor, se refugia em um hotel de selva, onde é a atração entre os hóspedes. Eu estou falando do Marcelo Benevides, que está aqui no Meio de Revista. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, bom dia a todos. Você está aqui na companhia do Josia Júnior e do Paulo Drummond, que estão ajudando a gente a fazer o som aqui maravilhoso. Exatamente. Essa MPB fantástica. Já quero começar perguntando as suas influências. Bem, a gente escuta de tudo. Na verdade, nós fazemos cover, né? Então você tem que tocar um pouco de tudo, tá? E não foi diferente. Mas é a MPB mesmo, né? É a MPB. E não foi diferente dos outros músicos. Foi muito Caetano, Gil, Lulu. É o que a gente fala na noite. E um ano e meio trabalhando no hotel de selva. Exatamente. Super adaptado já. Com certeza. Porque é muito legal que a gente divulgue, porque poucas pessoas... O pessoal da Terra, na verdade, conhece pouco hotel, né? E é um hotel belíssimo, é um parceirão. É o Tio, vamos falar, por que não, né? É lindo o Tio, é maravilhoso. E você está lá. É atração sempre. Isso, isso. Pelo menos quatro, cinco vezes no mês a gente está lá fazendo show. Que legal. Agora você já viajou pela Ásia, pela Europa, fez turnê. Já gravou até um CD por lá, de participação? Isso. Exatamente, exatamente. Exatamente, uns anos atrás a gente teve a oportunidade de viajar. Fui para a Ásia, passei um ano e pouco lá. E essa viagem à Ásia renderam frutos, né? Nós fizemos algumas coisas em Lisboa mesmo. Então foi super legal. Que legal. Eu queria pedir para você tocar aqui uma música para a gente. Qual seria a música? A gente vai fazer... Eu vou fazer de novo a música de... Paixão? Isso, isso é uma composição minha, a gente vai fazer agora. Tá certo, então. Marcelo Benevides, interpretando Paixão. É tua a composição, né, Marcelo? Isso. O vírus da paixão chegou e me deixou assim. O vírus da paixão chegou e me deixou assim. O vírus da paixão chegou e me deixou assim. O vírus da paixão chegou e me deixou assim. A gente pensa que pensa, mas não pensa. A gente fala tanta coisa que não pensa. É sempre assim. É sempre assim. É tão bom assim. O vírus da paixão chegou e me deixou assim. Maravilha. Vamos divulgar o telefone de contato, Marcelo. Quem quiser, quem gostou e quer você tocando numa festa, num evento. Legal. 91429335. 91429335. Maravilha, então. Qualquer hora eu vou te prestigiar lá no Tiwa. Com certeza. Obrigada. Eu vou encerrar o programa com vocês. Obrigada. Josias e Paulo. E o Meio de Revista desta quarta-feira está chegando ao fim. Gostou do programa? Quer revê-lo? Ele está no canal da TV Cultura no YouTube. O endereço é youtube.com.br. Quer falar com a nossa produção? Sugerir alguma matéria ou entrevista? Mande um e-mail para a gente. Meiodienrevista.com. Amanhã tem um programa todinho dedicado a elas, as mulheres. Não perca. Fiquem com mais o Somos de Marcelo Benevides. Tchau. 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 Tchau.